O Brasil é o país mais complexo para se investir e ter negócios no ranking de 77 nações. Burocracia e mudanças constantes na legislação estão entre os principais motivos. O empório de comidas e bebidas nasceu apenas três meses, mas os problemas e entraves para a gestão já se acumulam. Quando a gente tem uma carga tributária muito alta, muitos entraves burocráticos para você conseguir abrir a empresa, tocar a empresa, fazer a administração da empresa, você tem que procurar recursos para economizar esse tempo que a gente não tem, para conseguir gerir o negócio. Investir ao ter negócios no Brasil não é para amadores. É o país mais complexo entre 77 ao redor do planeta, pesquisados por uma multinacional provedora de serviços administrativos. Após o Brasil no topo da lista de complexidades, aparecem França, Peru, México, Colômbia, Grécia e Turquia. Na outra ponta, os menos complexos. Vêm Estados Unidos, Jersey, Ilhas Virgens Britânicas, Hong Kong, Dinamarca, Curaçao e Ilhas Caimã. As barreiras são muitas. O estudo revelou que entre as principais razões estão o grande número de mudanças nas regras e leis que ocorrem todos os anos e os impostos segmentados, com regimes municipais, estaduais e federais. Os tributos também variam de acordo com o setor que a indústria opera. Em anos recentes, os governos colocaram foco na transparência, invariavelmente requerendo mais relatórios e aumentando ainda mais a burocracia. Alguns incentivos governamentais tiveram como objetivo manter as empresas abertas na pandemia, mas eles vieram acompanhados de aumento na carga administrativa. O ciclo de vida das empresas também segue entre os mais complicados de gerenciar no mundo. São necessários 45 dias em média para se abrir um negócio e mais de nove meses para fechá-lo. Você não tem uma continuidade de um plano de Estado. Você tem oscinações de governo. E essas oscinações de governo, no momento, incentivo, dão subsídios, incentivo para algumas empresas e prejudicam outras. E vice-versa. Obrigado.